Eu recordo com felicidade Dia, mês e hora em que você nasceu Você trouxe tanta alegria Fruto do amor de sua mãe e eu Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Amanhece um dia tão bonito Ouço o seu grito ao me levantar E percebo deve estar na hora Coitadinho, você chora, é hora de mamar Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Quero ver você crescido Pra comigo passear Quero ver você feliz Meu filhinho que é tudo o que eu quis Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Quero ver você crescido Pra comigo passear Pra comigo passear Quero ver você feliz Quero ver você feliz Meu filhinho que é tudo o que eu quis Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer